Não pediu pra que eu partisse, participasse, não estudo, desistisse, mas que dessa vez ficasse Me acalmasse tão de tarmos escarcos e reparasse que só nós dois somos tão fracos Entendesse que às vezes é complicado e a vida preferesse ter sonhos mais acordados Que muito se planeja e quase sempre de errado, mas me passa uma certeza que é seguro do seu lado inteiro Nosso amor, não é possível terminar assim Eu penso no que foi que eu fiz, eu quis achar motivos seus Pra tudo se acabar assim, pra tudo terminar assim Meu amor, meus olhos teimam em não querer chorar Mas não conseguem dominar a lágrima de amor que cai Causada pela angústia de um vazio Amo, te amo tanto E cada dia eu vivo mais do seu amor Sofro com sua ausência Mas sua imagem trago sempre junto a mim, em mim Amo, eu te amo tanto E cada dia eu vivo mais do seu amor Mas sou feliz assim Porque um dia eu pude me entregar A esse amor que é toda a minha vida Mas sou feliz assim Porque um dia eu pude me entregar A esse amor que é toda a minha vida Minhas malas desfazem Corro para seus braços De saber que me sinto completo Só com seu abraço Pra mim nunca foi tão fácil Sentir não sei o que faço Se me vejo frágil, tô fraco O meu rap perde o compasso Sei que são fases do amor Em todas as frases do amor São muito mais do que palavras Quando se fala amor Você sabe bem que eu não vou Que já não importa quem errou O importante agora é Amo, te amo tanto E cada dia eu vivo mais do seu amor Sofro com sua ausência Mas sua imagem sempre trago Junto a mim Em mim Amo, eu te amo tanto E cada dia eu vivo mais do seu amor Mas sou feliz assim Porque um dia eu pude me entregar A esse amor que é toda a minha vida Ainda bem que tocou Essa música suave Obrigado rei Obrigado rei Obrigado rei Eu posso dançar Com você Como no passado É pra você me apredecer Dançando assim Com brinde ao amor Eu tenho você Não é meu pai